salve sábado galera blind beleza então fazendo mais vídeo aqui todo level 35 pretendo fazer o vídeo até o level 40 um pouquinho mais não vai ser muito vídeo que ele fica entre 10 a 15 minutos então esmaga no like aí se inscreve no canal para mais vídeos lembrando que eu quero fazer de outros servidores também bastante vídeo desse server aqui l2 bt vou deixar o link na descrição do vídeo e bora lá acompanhar nosso maguinho bora lá acompanhar a evolução dele vamos lá já vamos pegar esse o que a gente precisa no momento e aí e aí e aí e aí e aí e aí mas não é bom por causa disso, mas pode estar sem relâmpago talvez você vai ter 10 speed softshot, quer dizer, blend, speed softshot e 3 deles ai, morreu, morri, não sei se ele vai ter renda, acho que não e, morri, 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 morri vamos voltar aqui rapidão então lembra rateado aqui pegar nobles faz parte morrendo L2 faz parte ainda mais em em treta agora é lá dragon battle level up dragon battle e aí 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 A CIDADE NO BRASIL Levo 38 O que é isso? Vou morrer, acho que vou morrer, vou morrer. Ah, mais um hit já ia morrer. Outro vídeo aqui eu vou gravar até eu levar o parê. Depois eu faço outro vídeo, acho que eu vou levar o parê para o pará. Esse é o Oxide, eu acho. Vamos ver. Ah, agora eu morrer. Com certeza. Morte isso. Vamos lá, D9 então. Faz parte do movimento, faz parte. Ele tá quase morrendo também. Removers. Vamos ver. Qual a qual é a global? É, no level 40 eu posso ir em Selfishile. Eu acho bacana lá Ou pra uma tal Pra aquele lado lá O cara upa Level 25, level 30 Ah, acabou nosso shot Agora que eu vi Não tem problema Vou passar assim mesmo até o level Valeu O cara já vem me tocando PP mesmo Já levo 40 E aí eu vou lá trocar A job dele Vou trocar de classe E vou Vou trocar o set também Vamos esconder outro lugar Pra gente Pegar no XP Valeu galera Até o próximo vídeo Já pegamos o level 40 Até mais